Música Dona Anitta, como que a senhora chegou ao Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei ao Ministério Mudança de Vida através de informação, porque eu estava demorando muito para ir a outra igreja, chegava atrasada, não estava gostando, eu estava ficando sofrendo já um pouco, e aí eu perguntando se tinha uma igreja aqui por perto, e a minha colega de serviço, aí eu nem li, disse que a Lena trabalhava, vinha aqui nessa igreja, aí eu perguntei para ela nos horários, ela disse que chegava no horário, e eu saí do serviço naquele dia, vim e gostei, apesar de que quando eu passava de ônibus, eu já via aqui o Ministério, e não sei o porquê, mas sempre eu ficava quieta, não vinha, mas aí através dessa necessidade que Deus já estava, eu estava me cobrando, Deus estava me prosperando a vinda para cá, e Ele que me trouxe para cá, aí eu cheguei aqui, aí eu gostei, eu vim pela palavra, sempre que eu peço ao Senhor que me leva pela palavra, eu quero viver sobre a palavra dEle, e aí eu fui, de pouco em pouco, eu fui ouvindo a palavra, eu vim para aprender, porque eu vi que eu sabia tão pouco ainda, entendia pouco ainda, aí daqui, através daqui, é o que eu estou aprendendo bastante, todos os dias que eu venho, eu aprendo, toda vez que eu venho, eu aprendo sobre a palavra, e então aí eu fui gostando, e aí eu fui, conversei com os bispos, a licença para vir para cá, a bênção, pedi bênção para o outro, para me vir, e hoje eu estou aqui, pela honra e a glória do Senhor, todo dia eu me alimento muito espiritualmente com a palavra, e lá no Paraná, na roça que temos lá, no sítio que tem, e lá tem plantação de café, aproximam 10 mil pés de café, e todas as vezes, todo ano precisa colher, aí esse ano foi um ano de colheta, foi boa a colheta, e eu trabalhei muito, e as minhas bênçãos já começou, assim, eu entender, receber muitas bênçãos através dos propósitos, através dos propósitos, que eu participei todos, a partir do momento que eu comecei a participar dos propósitos, que minha vida mudou, em tudo, a vida dos meus filhos, tanto no financeiro, quanto na paz deles, na minha também, e esse ano, de 6 de agosto a 16 de setembro, foi que eu fiquei no Paraná, foi uma bênção muito grande, porque em 16 dias, nós conseguimos colher todinha o café, um mês e um pouquinho, a gente conseguiu rastelar, e desbrotar, e colher, e deixar tudo pronto, assim, lá, é porque tem sempre que cuidar, né, mas dessa vez Deus prosperou, e vendi também café, consegui ajudar meu filho, que estava precisando aqui, e foi, assim, na saúde, na paz, na alegria, e, assim, foi muito bom, e eu tomei posse da bênção que foi feita, a igreja, nesses meus 65 anos, e foi muito, foi muita, muita, muita vitória, de volta para casa, cheguei, minha família estava na paz, estava com saúde, meu filho trabalhando, meu filho, que fez uma cirurgia, ano, ano retrasado, e, aquilo, ele tirou um caroço, tamanho de uma azeitona, atrás do olho, e, e eu já estava no Ministério de Mudança de Vida, foi bom. Hoje a senhora se sente emocionada, porque aqui a senhora recebe a paz, a senhora recebe o alimento necessário, e tem abençoado muitas pessoas. Nem aquela cirurgia dele, menino, olha, foi uma coisa muito, foi uma coisa muito forte, eu vim pedir, eu já estava aqui, na cirurgia dele, que abriu de um lado no outro, embora ele pode achar, porque filho, quando ele é muito, assim, religioso com as coisas deles, eles acham que a gente, né, fala demais, mas foi através daqui que eu vim orar, vim buscar Deus, para Deus me ajudar, que aquela cirurgia era difícil, muito difícil, porque abrir na cabeça, né, abrir de um lado no outro, e tirar o tumor, ele teve médicos muito especialistas, muito bons, ele podia perder a visão de uma vez, sabe, de uma vez, mas Deus ajudou, tanto colocou um médico bom, que não tirou todo o caroço, tirou 80%, e ele, e o interessante, que ele tinha internado uma primeira vez, ele não, ele não operou a primeira vez, que eu sei que vou trabalhar de Deus, até que ele me perguntou, assim, eu saí para comprar uma chinela para ele, daí, ele, quando eu voltei, ele estava almoçando na primeira internação, aí, aí, eu perguntei, ué, mas você vai encher a barriga para depois operar? Não, mãe, o médico não vem, o médico ficou doente, e não vai poder operar, eu disse, glória a Deus, ele falou, a senhora está dando glória a Deus, porque o médico está doente, ou porque eu não vou operar? Eu falei, porque o poder de Deus é grande, eu não dei nenhuma resposta do que ele queria, eu falei, não, porque é Deus, Deus é poder, então, se não tem, aconteceu a operação, então, não é para acontecer agora, aí, eu acompanhei ele também, na próxima, na próxima internação, pois se acredita que eu vim orar novamente, clamei muito a Deus, e na segunda cirurgia, ele conseguiu fazer a cirurgia, e ele não ficou internado na mesma sala, e a cirurgia durou cinco horas, e foi, assim, muito maravilhoso, maravilhoso, na vida dele, na minha vida, e estou sempre assim, e sempre a minha vida está, assim, dessa forma, mas é através daqui, todas as vezes que eu venho, eu tenho aprendido muito, 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 e, assim, com as orações, eu venho com essa, com esse espírito, e lá no Paraná, eu fico ligada, lá no Paraná, eu agradeço, pelo Ministério da Mudança de Vida, lá no Paraná, eu lembro, às vezes, o tempo todo, porque, pela palavra, da bispa, e, quando eu vim pra cá, e eu pedi Deus pra me ajudar, a entender a palavra, e, o que eu estudava lá, durante a noite, porque eu durmo tarde, que eu busco a palavra de Deus, durante a noite, que é a hora que eu tenho tempo, aí, a bispa pregou a palavra, o tempo todo, e, assim, e, aí, assim, eu vejo que Deus está me fortalecendo, engrandecendo, e, na minha vida, a vida financeira também, meu Deus, Deus fez um milagre muito grande, na minha vida, na vida dos meus filhos, eu tenho dois filhos que, que eles têm um controle muito bem, assim, sobre tudo deles, mas, tem dois que já, já é mais divangado, o qual eu preciso compreender mais, eu preciso entender mais, eu preciso me silenciar mais, porque, senão, eu não consigo ajudar nenhum deles, e, é por isso que eu digo, obrigada, meu Deus, porque, tu me trouxe pra cá, e agradeço por todos também, né, é, pela, pelos bispos, que me, que me deu a palavra, agradeço pelo, e agradecer também o bispo, bispo Anders, porque ele é meu conselheiro, peguei ele como conselheiro, né, toda vez que eu preciso, e, tô aprendendo muito a orar com ele, pelo bispo Pedro também, e um beijo muito grande no coração, lindo que a bispa tem, e toda a juventude que aqui, eu gosto de juventude, essa igreja é uma igreja muito jovem. Sempre muito bem-humorada, muito bem-agradecida, com sorriso no rosto, e hoje está muito feliz e honrada por isso. Obrigada, eu sei que eu, muito, muito, muito. Música Música Música